Nossa, eu não acredito que eu recebi um vídeo muito, mas muito legal do Pop Playtime, que é, gente, simplesmente, o Pop Playtime estava grávido, sim, exatamente, ele estava grávido e ele pediu ajuda, porque meio que uns policiais estão lá na porta da casa dele querendo prender ele, porque ele fez muita, mas muita maldade já. Só que hoje, só que agora ele é bonzinho, né, e eu não posso deixar o policiais prender ele com o filhinho dele, eu não sei se a gente já nasceu, se vai nascer ainda, como que vai fazer, mas eu sei que eu vou lá ajudar ele. Então, já vou deixando muito seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e compartilha o canal com dois e brinquedos pra chegarmos logo ao nosso 1 bilhão inscrito mesmo. E ativa o sininho, porque estamos postando vídeos, dois vídeos por dia, às 11 da manhã e as outras às 6 e meia da noite, tá bom? E agora, ó, vamos, é pra lá, se eu não me engano, o, 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 a casinha dele, né, eu tô, eu até trouxe um brinquedo super top que o filho dele, ah, acho que gosta muito de Pokémon, então eu trouxe, acho, exatamente, ah, ah, e também, eu vim preparada, né, eu trouxe muita, mas muita espada E essa armadura de, de dragão, ela fica meio bugada assim, só que é porque ela tem um, um ponto invisível, sabe, ela tem uma poção invisível nela, um encantamento, daí ninguém consegue ver que eu tô de armadura, e aí, vão pensar o que? Ai, a Nika já tá fraca e tudo mais, porque eles não tão vendo a armadura, só que na verdade, eu tô super, mas super forte, aham, então vamos pegando Um pouquinho de madeira aqui, caso eu precise escapar dos policiais, eu já vou tá preparada, né, então, catar aqui, tudo mais, tudo, aham, ó, deu pra fazer uma crash table, já, uma crash table, dá pra fazer o que? Uma picareta de madeira e catar um pouquinho de pedra, né, que é bom pegar um pouquinho de pedra às vezes, pra poder fazer uma picareta melhor Nossa, olha isso aqui, isso, é, sei, é tipo, ah, marble, que legal, isso daqui é muito top pra poder fazer, é, decoração, essas coisas, sabe, nossa, que legal Quando eu for fazer uma casa aqui perto, eu vou pegar um marble e fazer uma super casa bem pertinho do Hug, que é o Pop Playtime Tá, agora, deixa eu catar aqui de volta a craft table e tudo mais, gente, olha essa espada aqui, top, olha o tamanho dela Ela, 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 ela dá fogo, olha, ela incendeia as pessoas, essa daqui, ela é normal, né, ela tem que ser um pouquinho menos poderosa que essa Só que essa, ela solta fogo, então ela é super forte Então vamos vindo aqui na frente e tentar achar, ah, essa casa do Hug, né, ver cadê Porque, se eu não me engano, é meio escondido pra não encher em ele, né Tem um policial ali já, pessoal, será que nós vamos conseguir derrotar eles? Eu acho que sim, vamos tentar Ah, 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 vamos derrotar esse primeiro policial Vou bater com a espada normal, pshum Isso é daqui, ó Boa, olha, dá muito dano de fogo Derrota-se, olha, daí vem uns negocinhos aqui, né, na captura, né, pra não renascer e tudo mais Vamos vim, pode vim, policial, você não vai prender o Hug, não Eu, hein, nossa, ele é muito fraco, é porque ele não tá usando a espada, então é bem mais fraco Melhor pra nós, né, não tá usando a arma porque não quer Eu vou derrotar ele porque eu tô super forte Não, ó, eu vou deixar ele bater em mim pra vocês verem como eu tô forte Vem cá, policial, ó, demora muito pra tirar minha vida, ó, tá vendo? Ele tira um pouquinho, mas já recupera Muito fracote, fraco, demais Vamos derrotar aqui E tamo quase conseguindo derrotar todos Chegar na super casa do pobre playtime Eita Calma, calma, nem tinha visto esse policial chegar Vamos vindo aqui Devagar Devagar, até ele me viu já Vamos, assim Nossa, mas tá muito fácil Será que é por causa da armadura? Porque eu tô muito, mas é muito forte Eu também trouxe muita espada Porque eu vim pra ajudar o Poppy, né, o Hug Eu não vou deixar eles prenderem o Hug, não Ele tem um filho agora pra cuidar E eu não vou deixar prenderem ele É isso, não vou Nossa, mas é muito policial igual, né Será que é tipo drone de policial? Não sei Acho que deve ser Calma aí Vamos derrotar Derrotando e terminamos de derrotar Eu achei Uou, achamos A casa Bob playtime Olha isso Olha que legal esse portão Tá vendo? Ah, deixa eu só ver como que abre Isso Acho que ele colocou minha digital Esses policiais aqui Não tinham conseguido entrar Porque não tem digital, né Deixa eu ver Colocou a digital Oxi, como que você entrou aqui? Eita Caraca Nossa senhora Eita Nossa, olha que legal Essa porta, ela fecha sozinha Deixa eu colocar minha digital de novo Aí Nossa, que susto Tá, olha Fica vendo, ó Vai subir sozinha Calma É muito legal Eu quero ter uma dessa na minha casa Tá, vamos descer aqui Oxi, tem muito policial aqui Como que eles conseguiram entrar? Acho que eles vieram por outro lado Sei lá Deixa eu ver Derrotando aqui Será que eu consegui derrotar com a mão? Vamos ver É porque eu tô muito forte Pera Não precisa nem comer minha maçã dourada Que tá ali embaixo Calma, hein Bate, bate, bate Ai, nossa Eu vou derrotar com a espada mesmo Porque Vou até usar de fogo Porque eu tô cansada desses policiais aí Muito folgado Muito folgado É isso aí Prum Ok Agora precisamos ver onde que tá o ranho Que sala bonita Olha isso Uou Acho que deve estar na outra porta Achei Oi, Hug Tudo bem? Eu tô bem também Você já nasceu Que bonitinho Olha o que eu trouxe pra você Pera aí Cadê? Aqui, ó Eu fiquei sabendo que você gosta muuuito de Pokémon Bom, a gente trouxe o Pikachu Aham Ó, eu vou colocar aqui pra você Pronto O quê? Você já derrotei os policiais lá de fora? Aham Já derrotei Pode ficar tranquilo Você e a sua esposa Eu já derrotei todos os pitais do mal Que tava lá fora Eles queriam te prender Você acredita? Aham É porque eles falaram que você fez muita maldade já, né? E que eles estão querendo te prender por causa disso Mas eu acho que eles não vão mais te prender, né? Que eu derrotei todos que estavam aqui Inclusive, era muitos Juro pra vocês Era muito, muito, muito Mas fica tranquilo que esses daqui eu já derrotei E aí se caso vier de novo outros policiais Você me fala Que eu posso derrotar eles pra você Que eu não vou deixar eles prender você Porque você precisa cuidar do Hug Junior, né? Olha que bonito Ele é sua cara, inclusive Tá Mas enfim Daí é só você me chamar Que eu ajudo, tá? Ó, inclusive Só pra vocês de presente Eu vou colocar aqui, ó Essas espadas de presente pra vocês E um pouquinho de maçã Pra vocês conseguirem proteger o seu filho, tá bom? Aham Sim, eu achei ele lindão também O porquê? Pra eu passar a noite aqui? Ah, então tá bom Eu vou assistir um pouco de TV lá na outra sala, tá bom? Tá Qualquer coisa é chamar Nossa, que top Vocês viram como o bebê do Hug É igualzinho ele? Nossa, eu fiquei de cara também É igualzinho Ai, mas agora eu vou passar a noite aqui Porque já tá ficando muito tarde, né? Ai, deixa eu sentar aqui E assistir uma TVzinha Eu vou assistir um pouco de TVzinha